do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar sua mãe o mito é mito o apartamento é grande lá não é pequeno do tamanho do tamanho do tamanho eu acho não sei mas vai morar quem lá você e sua mãe só não sua irmã não é morar lá não é morar eu minha mãe esquerda tem agora eu sou flaceador ganhamos vou passar esquerda foda-se morrer ganhou toda hora pé x1 ela tem que ficar se virando aqui vai matar todo mundo tem que matar os três que matar mais o dele ainda toda vez que eles eram eu vou morrer aqui mesmo que eles eram capaz de é o messi careca e nem troca dinheiro por isso que eu vou morrer ele já é de gelo quem tem gelo aqui todo mundo pegou a rua de ruxo todo mundo é mano eu acho que não lá vem pegou duas horas de manhã tem que dar uma leozinho tropa gelo seu fila da é barumetro tinha passado a falar falar tudo bem preciso esse ruim velho a gente tem que buscar agora dá um gelinho pelé vai pegar vai ruxa hoje no meio e aí embora aí não já falei muito ruim e aí o meu deus não escapa tudo isso eu vou levar os quatro agora meu deus eu não gosto de entregar velho derrubei o meu viagem é muito ruim não fala nada e depois vai para a esquerda é bom eu vou pular aqui neles então tô brincando o louco assim mas vai vir um direito a não combater só vem vem pra ver se tem coragem só um já vem vem vai entrar em 30 aqui dentro dois 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 mais o cara que coisa direita pra virar direita para virar direita agora virada direita agora do lado também é bom na carágua 3 capa 1 E aí, eu pulo na mira, dei capa na moto. Só na cara, vamo choque. Ai, muito bem, dois milhão. Só tem dois no meio. Peguei direita, peguei direita. Dei capa no meio, dei capa 94 aqui no meio. Dei capa no meio, com menos 100, viado. Caralho, o pessoal do cara só deu na minha cara. Peguei 12. Mano, três capas nesse cara, só que só contou dois. Só contou dois, só contou dois. Não, já perdeu sim, deu um pra mim. Aí, acabou a bala. Não gruda, não gruda. Caralho, não tem cara. Tô mesmo na cara só, viado, de 12 foi mal. Que isso, velho, minha. Safada. Se o chato fala aí, Mito. Ele tem que falar, né? Ele tem que passar a calma pelo menos, né? Que matar não tá matando ninguém. Ó, rushou aí na frente. Dois. Aí na frente. Puxa o caso, eu vou jogar. Deixa entrar dentro de trás, que eu vou comer com eles. Quero girar? Qual é o sentido da foto? Tem greve, é dois. Tem cara aqui de dentro já. Nortei. Acho que pelo menos vamos ver. Tem dois na direita, acho que não voltou ainda, viu, time. Caralho, ok, ok, ok. Bora rushar, time, pelo amor de Deus, mano. É, mano, tá. Mas só pra onde tem cara direita? Ruxar esquerda, então. Eu tô rushando, tô rushando, tô rushando. Ruxa esquerda, eu tô esquerda, então. Aí, travesi. Botei outro gelo, que eu quase morri aqui, velho. Ajeito. Ruxa, parou os cara em milito. Ó o cara bem na esquerda aí, mano. Eu sabia que ia ter aí. Puxa no mito. Comer capa. Não tem como não, não tem como não. Ah, três capa aqui, deitei um. Tem mano. Ó, eu não passei aqui, os cara passassem. Tem cara comigo. Tem capa no cara ainda, mano. Tem cara no banheirinho com muito medo. Voltou, 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 voltou. Tá girando com a direita aqui. Deitei um, deitei um. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Deitei dois. Deitei dois. Tá fora, tá fora, tá fora. Ai, eu sou muito deitei, mano. Ai, eu sou o melhor, mano. Se não é eu pra derrubar o primeiro, mano. O mito sempre morre, é. Peguei. Cale a boca, cala a boca. Decap em um. No play faz um anti-kill, é brincadeira, mano. Deixa tu jogar. Mas vem assim tu joga. Passou direitão. Passou dois direita. Um ficou esquerda, eu acho, velho. E um no caso do Donio. Vogô, vogô, meu Deus. Voguei. Ninguém, por enquanto. Só deixa camperando em algum lugar. Beleza. Tá me atirando igual uma rapariga aí. Ficou a casa do God? Alguém? Tem casa de madeira aí. Eu sonho. Ok. Eu deito ele. Eu vou deitar ele, calma. Não. Passou. Passou dois aí, eu acho, pra vocês. Dois e dois aí, mano. Tem alguém contigo, Victor? Eu vou levar os dois. Tem um na cerca aqui. Vai levar os dois? Não posso ir embora? Me corta, mano. Tem cara atrás de mim. Pode ir embora. Ô, ô. Tô me matando. Já tem dois com seis. Tem dois comigo. Vamos jogar aqui rápido, então. Puxei rápido. Vou morrer. É dois. Só não pode ligar. Também um. Foi? Comigo. Tá tentado, mano. Capa, troca. Deitei um. O outro. Só tem mais um aí. Deitei um, mano. Só tem mais um aí. Tá trav... Tirou meu kill na casa do lance. Meu Deus, Vianna. Tomar dano pro gás, Vianna. Tem gelo, Hudson. Não tem um pegando a nossa esquerda, Vianna. Pega esquerda, pega esquerda. Pega esquerda, pega esquerda. Vai, vai, vai. O fio de risonensei. Boa. Ficava 84 nele, Viadrinho. São 84. São 84. São 84. Muito cara, Viadrinho. Mas vai lá pelo menos o outro. Fica a pessoa aqui dentro. Mano, sumou baita massa. Meu Deus, Vianna. Pode ir, vai. Pode ir, pode ir, Vianna. Tem, já vi. Tem aqui já. Sim. Vou nele também, vou com o Mito. Ele vai querer fazer a boa em nós, Vianna. Então não vai na mesa do cara. Não, tem não, tem não, tem não. Tem não? Ah, vai tomando seu buff de uma égua. Bum. Peguei 12, 12. Caralho. Caraca. Olha só as balas que eu tomo, se tem condições. Bixão, bixão. Bota bala de cara, boa. Só salvar, pode salvar, pode salvar. Pode salvar, pode salvar. Pode salvar. Finaliza logo, então vai pegar por dentro. Vai, vai. Olha no bala que eu tô tomando. Provavelmente tem condições. Caralho. Caralho. Eu fiz um gelato, mano. Eu fiz um gelato, mano. Eu fiz um gelato, mano. Vou usar dois também. Caiu. Tô de 12, tô de 12. Vai pegar 12, vai pegar 12. Vai pegar 12. Vai pegar 12. Duas, vou acessar. Como é que? Onde tá o outro? Eu vi dois só, mano. Sei lá, eu só vi dois. Acho que tem um aqui atrás, aqui, ainda. Bora roxar. Onde tá aqui, velho? Eu vou deitar um. É o bem. 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 É o puro regi. É o bem. 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 Tem que coxar esse cara, mano. Eu tô puto. Cala a boca. Tem garagem. Tem garagem. Porta aberta. Vamos. Quebra dele. Só a gente. É o bem. É o bem. É o bem. É só uma rajada. Mano, tomei da garagem, véi. Boa, boa. Quebra ele. Dois, dois. Dois aqui, Leo. Dois aqui, Leo. Dois aqui, Leo. Faz alguma coisa. Meu Deus, cara. Deu bem um. Deu bem um. Boa, Mito. Boa, Mito. Boa. Aqui, garagem. Dá um tiro aqui, ó. Derrubei dois. Boa. Sai, meu time. Meu Deus, véi. Olha a entregada desse cara, véi. Puta que pariu. Eu tô cover. O Léo vai entregar a jugila aqui rápido pra mim. Vou lá, vou lá, vou lá. Não, vou lá. Não, vou lá. Eu entregar onde que eu entreguei, você tá louco? Me ajuda, tu eu vou morrer. Obrigado. Falei, falei. Falei, falei. Falei de mim. Eu parei, eu falei. Não, não. Ah, ele mata atrás. Ele é mobile, ele mata atrás do jugila. Pula, Mito. Pula, beleza. Não, não era fazer isso não, véi. Porque isso aqui é puro. Fala, uau, 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 uau. Falei o cara aqui. Tá fudido agora. É mobile. Você vai ter que errar o HUD agora. Tá fudido. Mas já botou fugindo já. Quebra, 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 quebra. Dei cabo também. Tá um tiro então, viagem. Você deu cabo naquele cá, tá um tiro. Cabo de 90 nele. Falei. Falei lá nas costas. Mato o cara aí. Boa. Ele tava sem gelo já. Boa, boa. Corre daqui, não vai ruxar. Se trancam, se trancam. Se trancam mais, se trancam. Boa. Três da casa. Pois tem como passar. Um comigo, ele tem um. Olha esse doente daqui. Cadê esse doente daqui? Mais um comigo. Ele tá lagado, ele tá lagado, ele tá lagado. Deveu outro steak e steak sem voz. Salvando aqui. Não salvou, ele ficou com medo. Fraco. Boa cabaré, boa cabaré, cabaré, cabaré. Vou morrer pra boteco, vou morrer pra boteco, rapaz. Tá sem voz steak. Mutado. Peguei dois. Morre aí, otário. Todos os caras, mano. Olha, eu tava passando o carro, mano. Foi mal. Foi o meio. A gente tava mutando. É, pra ele. Olha aqui. Na cara o seu inimigo, pá. Opa. Na cara agora. Ah, meu time, ajuda. Jesus, Jesus, Jesus. Ai, capa, mano. Tô com muita fé. Ah, perdeu o rio aí. Ah, perdeu o rio aí. Ah, perdeu o rio aí. Que é? É? Mano, bugou a tua gelo, gelo, gelo. Cadê, cadê? Você é louco, mano? Eu sou muito gelo, gelo, gelo. Eu juro ao contrário, vertido. Perfeito, mano. Mano, vai um pra base aí. Olha a direita. Senão esse cara vai pagar por aí. Tô base, tô base. Comigo, dois em cima comigo. Dois em cima. Ah, dois, dois. Dá pra gente ir pro baixo pra pegar a mão? Mano, dois em cima. Aqui, ó. Bora, bora. Três em cima. Três, três em cima. Três, três. Tem um direita. Vou matar esse cara. Tem direita, tem direita. Tem direita, tem direita. Tem direita, tem direita. Ah, backtrack. Backtrack. Fechou? Marquei aí. Dá o B1 só na cara aqui. Decapa aqui no Pt4 aqui dentro, viado. Tô rilando. Focou no P do cara. O Pt4 aqui dentro lá. Vai me finalizar, vai me finalizar. Eu não vou deixar ele até a finalizar. Finalizar deu, finalizar deu. Finalizar deu, finalizar deu. Lixo, eu vou dar um saco pra vocês. Fulei. Tá muito medo, você. Ele vai tomar o online metendo, hein. Quero ver, quero ver então. Online met. Cap 1, tropa. Bugou! Ele é bom, tá, mano? Ele é bom. Ah, não, não. Eu comprei o P2 aqui. Vai baixar, vai baixar, vai baixar. Marquei também. É, 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 é. Eu tava puxado. Eu tava puxado. Esse cara vai parar a mira, tá ligado? No meio ali. Esse cara vai vir dar trocação sincera. Tá vindo pra esquerdona, tá vindo pra esquerdona. Tá vindo pra esquerdona, time. Os bombais não querem trocar de frente. Mano, o cara tá indo lá pro fundo, viado. Tá ligado, mano. Que cara nerd, mano. O cara tá indo lá pro fundo, viado. Igual um doente. Pô, eu morri. Mano, tem que ficar um atrás e na direita aí. Ó, um foi lá pelo fundo, eu acho, velho. Embarquei nesse carro. Eu acho. Eu acho. Porque ele passou, tá ligado? Mas eu não sei se ele foi. Ele pode ter voltado. O cara tá mandando a mira. Eita. Estorca. Seis a quatro. Mano, nós podíamos ruxar nesse cara, viado. Não, tem muito cara ali na direita, né? Eu sou o maior vinchador do mundo, velho. Eu sou o maior vinchador do mundo, velho. Eu sou o maior vinchador do mundo, sim. Cara, eu gosto do que tá falando. O piorzinho no momento. Será? Ah, boa, Mito. Cuidou a força. Eu acho que os caras vão desligar a força, mano. Ô, aqui, mano. Eu tô vendo um cara na porta se esferando aí, tá ligado? Vai entourar teu gelo, sai daí. Pega um cover finito. O que ele põe a cara pra ele ver se eu não sento é desgraçado aí. Não, vou fazer o fake costa. Tá indo aí? Não, eu fiz. Ele vai ruxar em mim, não leu. Tem, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. De capa, de capa, no B-T-4. Boa. Hora de travar, emulador. Mano, olha esses caras. Por que esses caras tá falando que eu não fiz? Pará, outro, é um estregador, cara. Ah, vai, mano. Esquerra, esquerra. Pegou a gente. Uh, se entrega aqui na incêndio. Fijando aqui, estoura. Agora é isso. Fugiu a direita. De capa, esquerda. De capa aqui. Vai! Fijando aqui, Tiago. Vai tomar luz. Eita, mano. Eita, eita. Jesus amado, Riano. Na mesma cama, Riano. Só no transamento. O carinha nem aqui veio mais, mano. Vai fazer um gelo que eu tô até com as armas. Acho que o cara vai engolir, mano. Ele não foi aí, mano. Então vamos por aqui. Tá, tá. Morri, mano. Online. Faz dois, esquerda. Vou gastar todo o meu gelo, tropa, para não morrer. Ficou louco. 100% zero em queda. Tropa de gelar e mito. Mito? É, mano. É, mito. Obrigado. Eu sou um mito. Vem. Vem pra direita. Vem pra direita. Vai, viado. Vai pra direita. Tá lá na cerca. Botou o gelo aqui. Pode me dar capa, peita, não sei, amigo. Desgraça, véi. Desgraça, véi. Pega esse cara solo do último, mano. Ele tá solo. Mano, os cara é muito telador, véi. Ele vai passando aberto, na direita. Tá lá na cerca ainda ele. Os tá online e os... Mano. Não buguei. Quase morri. Não, mano. Não tem nem como ele. Vamos jogar pro direita, pro direita, pro direita, viado. Vem, vi. Joga pela direita. Nesse aí já tem dois, mano. Direita e seu aqui só dois. A não ser que volte. Mano, deve ter carta de madeira, viado. Com certeza. Tá no gelo, tá no gelo. Vou matar ele, vou matar ele. Já era, filho. Meu Deus do céu, Jesus. Eu tenho um tiro. Eu tenho um. Jabei um. Jabei um. Tem dois aqui ainda, Léo. Eu me tirei. Léo tá fácil. Boa, Léo. Meu, que eu ganhei ainda. Sem entrega. Vem de mim, tá? Vem de mim. Vem de mim. Boa, boa, boa. Boa. Bota gelo, bota gelo, 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 gelo pra sua barraca. Ruxa em mim, brincha ajuda. É dois aí, dá pé, dá pé outro. Brincha ajuda. Brincha ajuda, brincha ajuda. Calma, tô vendo. Vou pegar a pé. Pera, pera, pera. Dei capa aí um, só um tiro derrubeu um. Tem mais um aqui, não só onde tá. Ele tá um lá e... Tá aqui, tem que ir na minha frente. Mano, o emulador tá bugando muito. Poxa, mas aí os lá de baixo estão olhando, pô. Na escada, na escada. Mano, o emulador tá bugando muito, viado. Peguei ele. Ele tá na esquerda aí, na escada. Ele tá aqui, ó. Matei ele. Foi pro seu outro, foi pro seu outro. Tô sentindo, tô sentindo. Falei de baixo. Poxa nele, foda-se. Tudo bem? Dei capa, boa. Boa, só tem de baixo. Pulei nele, não pula. Dei capa nesse também. Boa. É isso, chefe. Caramba, mano, eu quebrei com esse tiro. Mano, eu quebrei com esse tiro. Eu quebrei com esse tiro. Eu quebrei com esse tiro, rapaz. Eu quebrei com esse tiro. Nossa, não. Eu quebrei com esse tiro. Não, não, eu quebrei não. Eu quebrei com esse tiro. Eu quebrei com esse tiro. Entendi. Caralhozinho, matou 16 pessoas, mano. Só isso, né, mano? É só isso, né, mano? É muita gente, é muita gente. Muitas pessoas. Não, 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 não. Eu não me...